O que é que o Shogun está com esse homem e esse homem está com o chão? O que é que o seu inimigo não está com certeza? Shogun. Criada por Rachel Kondo e Justin Marks, a série Shogun, adaptada para o Brasil como Shogun, a gloriosa saga do Japão, retrata o Japão no ano 1600, período próximo ao Shogunato Togugawa. Quais as referências da obra e o que ela pode nos mostrar sobre eventos, pessoas e lugares reais da história japonesa? Sejam bem-vindos a Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheço um pouco mais sobre registro e ficção nesse Nerdologia sobre História na série Shogun, a gloriosa saga do Japão. Charles Edmund Dumaresque de Clavelle nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 10 de outubro de 1921. Parte de uma família aristocrática, seu pai era um oficial da Marinha Britânica e, quando o pequeno Charles tinha nove meses de idade, a família retornou para o Reino Unido, onde ele cresceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado para a Guerra no Pacífico, onde seu navio afundou e ele foi tomado como prisioneiro pelos japoneses. Ele foi enviado para uma das mais infames prisões da guerra, no território ocupado de Singapura, onde ocorriam torturas e muitos prisioneiros morriam de fome e de doenças. A experiência o deixou traumatizado por boa parte de sua vida. Ele saiu do exército como capitão em 1948, após um acidente de motocicleta. No ano seguinte, ele se casou com a atriz April Stride. Acompanhando sua esposa em filmagens, Charles se interessou por cinema e começou a estudar para se tornar um roteirista ou diretor. E por que estamos começando um nerdologia sobre a série Shogun, como se fosse um nerdologia biográfico? Pois Charles Edmund Dumaresque de Clavelli, ao se tornar um escritor, adotou o nome James Clavel, nome este sim que vocês talvez conheçam, autor do romance publicado em 1975 em que a série é baseada. Não que ele não tenha tido uma carreira no cinema com filmes importantes, como ser co-roteirista de Fugindo do Inferno e diretor e roteirista de Almestre com carinho. Mas foi como escritor de romances que ele é mais lembrado, especialmente pelos seis livros da saga asiática, que incluem Shogun com dezenas de milhões de livros vendidos. Shogun foi um sucesso tão grande que foram produzidos dois jogos de computador baseados no livro ainda na década de 1980, um fenômeno raro. Os jogos foram motivados pela primeira adaptação em minissérie da obra, produzida em 1980, estrelando Richard Chamberlain e Toshiro Mifumi, a produção dramática para a televisão mais vista daquele ano. Segundo Clavel, a saga asiática pretende mostrar o encontro das civilizações orientais com a civilização britânica e retratar a história da presença anglo-saxã na Ásia. As bases culturais e perspectivas de Clavel em seus livros são por vezes criticadas por cometer anacronismos ou uma abordagem por demais eurocêntrica, no que foi visto como um desafio pelos produtores da nova série, que tentaram tornar a produção mais fiel ao Japão do ano 1600 com menos esterótipos. Isso pode ser visto na diferença de recepção que essa série tem hoje no Japão em comparação com a série de 1980, que foi criticada no país na época. Tendo esse contexto em mente, é possível vermos questões, personagens e eventos reais na obra Shogun e suas várias adaptações. Como qualquer obra de ficção, ela toma liberdades em relação ao que é pesquisado em fontes históricas e divulgado na historiografia, especialmente na construção da maioria dos diálogos, que são fruto da imaginação de Clavel. O protagonista do livro é o personagem John Blackthorn, um piloto naval inglês que serve a uma frota neerlandesa que busca estabelecer comércio com o Japão e é tomado como prisioneiro pelo Lorde Toranaga. Os japoneses o chamam de Anjinsan, senhor piloto, e ele servia em um navio chamado Erasmus. Blackthorn foi inspirado em William Adams, nascido em 1564, que, em 1600, se tornou o primeiro inglês que se tem registro de ter pisado no Japão. Ele chegou no arquipélago como parte da tripulação de um navio neerlandês que partiu de Rotterdam, chamado Delifde na época, que antes se chamava, sim, você adivinhou, Erasmus. O capitão e outro oficial do navio foram autorizados pelos japoneses a retornarem para a Europa para estabelecer relações comerciais. Mas Adams e outros tripulantes foram tomados como reféns para garantir que os outros europeus retornariam. Com o tempo, entretanto, Adams conquistou a confiança de seu captor e tornou-se um conselheiro, participando do processo de abertura de feitorias neerlandesas no Japão e liderando expedições comerciais entre o Japão e outros portos asiáticos, incluindo o uso de navios em estilo europeu construídos no Japão. Inicialmente proibido de retornar, posteriormente Adams optou por ficar no Japão. Foi nomeado samurai, recebendo espadas e os privilégios correspondentes. Com o nome Miura Anjin, ele se casou com uma japonesa e teve dois filhos. E nunca mais viu sua esposa e seus filhos na Inglaterra. Ele morreu no Japão em 1620. O captor de William Adams não foi Lorde Torunaga, descendente do clã Minoara e personagem do livro Shogun. Mas o Lorde Togugawa, especificamente Togugawa Ieyasu, que reivindicava a descendência do clã Minamoto. As adaptações de nomes feitas por clavel parecem quando um videogame de futebol não pode usar os nomes reais. Mas, segundo ele, dava uma liberdade para criar diálogos e eventos como quisesse, mesmo que inspirados em fatos reais. Nascido em 1543, Togugawa Ieyasu era um Damiô, um senhor de terras no que costumamos chamar de Japão feudal, que governava um território e tinha uma lealdade de samurai ao seu serviço e das famílias desse território. Como já mencionamos anteriormente, o termo Japão feudal é uma analogia, já que o feudalismo é um fenômeno europeu. Em japonês, o termo usado para esse período histórico do país é Hokin Seido, algo como sistema de obrigações. Lorde Togugawa foi um vassalo de Oda Nobunaga, que, com habilidades políticas e militares, aumentou sua influência e seu poder. Em 1593, ele iniciou a construção de seu castelo na vila de Edo. Hoje, parte da capital japonesa, Tóquio. Em 21 de outubro de 1600, Togugawa venceu a batalha de Seggigahara, liderando uma aliança de clãs contra a aliança de Ishida Mitsunari, na maior batalha já travada no solo das quatro grandes ilhas japonesas, envolvendo mais de 160 mil combatentes. Com a vitória, Togugawa, em 1603, reivindicou o título de Shogun, uma espécie de citador militar em nome do imperador, um líder a quem os outros DMO deviam lealdade. É o início do Shogunato Togugawa, que governou o Japão, até a restauração Meiji, em 1868. Por seu papel na história do país, ele é considerado um dos unificadores do Japão, antes disperso em vários domínios. Outro elemento da obra de Clavel é religião. John Blackthorn é retratado como um inglês protestante, e no livro passa por diversos momentos de conflito e desconfiança com lideranças católicas, especialmente portuguesas, que muitas vezes assumem papéis tradicionais de vilões na trama. A presença portuguesa no Japão é um tema por vezes pedido por vocês, e um dos personagens de Clavel é o padre Martin Alvito. Baseado no jesuíta português João Rodrigues, enviado para o Japão como missionário, ele dominava o latim e se tornou um importante tradutor e intérprete tanto de japonês quanto de chinês. E, em 1604, escreveu em português a primeira gramática do idioma japonês. Em alguns documentos, ele é chamado apenas de O Intérprete. Posteriormente, ele residiu na China e na Coreia, e morreu em Macau, em 1633, quando tinha cerca de 74 anos de idade. Um exemplo atual dessa herança de comércio com neerlandeses e portugueses é o clube de futebol Vevaren, de Nagasaki, cidade que era um dos portos onde os europeus eram autorizados a fazer comércio. O Ve é de Vitória, em português mesmo. E Varen é navegar em neerlandês, e o clube possui o laranja, cor da seleção neerlandesa de futebol, como uma de suas cores. Ah, e alguns de vocês que assistem a série podem perguntar, existe algum registro de japoneses fervendo um prisioneiro vivo? Existe uma lenda de que um bandido, uma espécie de Robin Hood japonês, foi capturado com seu filho e ambos foram executados por esse método, por um tal Nakamura Hidetoshi. Digo, por Toyotomi Hideyoshi. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Neurodologia sobre a primeira constituição da história do Brasil, comentaram que a constituição sequer falava da escravidão. Embora, de fato, ela não mencione explicitamente a palavra escravidão, a constituição de 1824, ao determinar a cidadania brasileira, cita pessoas libertas, além de proibir o voto às pessoas libertas. Ou seja, a instituição da escravidão está sim presente no texto. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.